Busca nova do Raoni, assim ó Quem me dera voltar o tempo que eu era Feliz, qualquer coisa simples Era motivo de me fazer sorrir Criança inocente, humilde e sem maldade na mente Levava um sorriso no rosto, garoto dependente Foi crescendo e, mudei o jeito de pensar O que não tinha de luxo, comecei a desejar Dinheiro, bom trabalho, ser independente Do sertão saí, em busca dos sonhos Fui correndo, dodei Bom trabalho, conquistei Muito dinheiro eu ganhei Meu apartamento comprei Mas na tarde isso trouxe a felicidade Que no sertão deixei Na casinha de Taipa, no interior Eu era mais feliz e sou No apartamento que estou Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Mas meu dinheiro não traz de volta Meu sorriso de menino Na casinha de Taipa, no interior Eu era mais feliz que sou No apartamento que estou Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Mas meu dinheiro não traz de volta Meu sorriso de menino Ê, saudade do tempo bom, velho Tempo de criança Só resta saudade Bora! Uh, uh, uh Isso é um não vivo Lutei Bom trabalho, eu conquistei Muito dinheiro eu ganhei Meu apartamento comprei Mas na tarde isso trouxe a felicidade Que lá no sertão eu deixei Na casinha de Taipa, no interior Eu era mais feliz que sou Eu era bem mais feliz, hein? Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Mas meu dinheiro não traz de volta Meu sorriso de menino Uh, uh, uh Dê, 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 dê Gravando ao vivo Diretamente do estúdio Josimar Rodrigues Bora! Bora! Grava aí, Josimar Isso é a ONU Ê, tê, dê, 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 dê! Música 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 Cada passo é um tropeço Pois não tenho sua mão pra segurar Neste coração abandonado Eu deixo a solidão habitar Vou levando minha vida Mesmo sem gosto de viver Eu me sinto excluído Nesse mundo sem você Eu não tenho ouro e nem prata Talvez seja esse motivo de não me querer Mas te garanto que se voltasse Daria o amor que nenhum rico te deu Meu mundo não tem mais cor Depois que você me deixou Meu mundo não tem mais cor Depois que você me deixou Meu mundo não tem mais cor Depois que você me deixou Eu não tenho ouro e nem prata Talvez seja esse motivo de não me querer Talvez seja esse motivo de não me querer Mas te garanto que se voltasse Daria o amor que nenhum rico te deu Meu mundo não tem mais cor Depois que você me deixou Meu mundo não tem mais cor Depois que você me deixou Meu mundo não tem mais cor Depois que você me deixou Meu mundo não tem mais cor 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 Depois que você me deixou Vai! Diretamente do estúdio Josi Maxson Rodrigues Chama no piseiro Chama na pressão Vai! Vem na pegada do Raon, né? Vem na pegada do Badом Uooüe! Vem na peça Your readiness Já pensou a gente viver Nessa casinha de taipa que no pé da serra só eu e você Chego a imaginar você abrindo a porteira Sorrindo me dizendo amor vim pra ficar com você a vida inteira E quando a noite chegar estrelas vão brilhar A lua vai surgir pra iluminar nós dois e a gente vai se amar Vim morar, mas eu aqui no interior Tudo é simplesinho, não tem luxo, mas tem amor Vim morar, mas eu vim aqui no interior Nessa casinha de taipa que no pé da serra eu vou te dar Amor, vim morar, mas eu vim aqui no interior Tudo é simplesinho, não tem luxo, mas tem amor Vim morar, mas eu vim aqui no interior Nessa casinha de taipa que no pé da serra eu vou te dar amor Vem, nega, vem morar, mas eu vim Vem na pegada do Raonde Já pensou a gente viver Nessa casinha de taipa que no pé da serra só eu e você Chego a imaginar você abrindo a porteira Sorrindo me dizendo amor vim pra ficar com você a vida inteira E quando a noite chegar estrelas vão brilhar A lua vai surgir pra iluminar nós dois e a gente vai se amar Vim morar, mas eu vim aqui no interior Nessa casinha de taipa que no pé da serra eu vou te dar amor Vim morar, vim morar, mas eu vim aqui no interior Nessa casinha de taipa que no pé da serra eu vou te dar amor Vim morar, mas eu vim aqui no interior Nessa casinha de taipa que no pé da serra eu vou te dar amor E na pegada do Raonde Música Música Vem, vem Vem na pegada do Raon Queria saber o nome daquela princesa que na festa fiquei Tão louco, alucinado, nem lembro o nome Nem o WhatsApp dela eu peguei O gosto do beijo, seu sorriso, seu cheiro É a única coisa que na memória vem Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Essa cidade é tão grande pra te procurar Mas dá vontade de sair De rua por rua até encontrar Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Vem na pegada do Raon Queria saber o nome daquela princesa que na festa fiquei Tão louco, alucinado, nem lembro o nome Nem o WhatsApp dela eu peguei O gosto do beijo, seu sorriso, seu cheiro É a única coisa que na memória vem Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nessa cidade é tão grande Pra te procurar Mas dá vontade de sair De rua por rua até encontrar Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem Nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem Nega que beija bem Me levou além Chama no swing Chama na pressão do paredão Chama no swing O que tem a rosa Tão descolhada Foi o sereno Da madrugada O que tem a rosa Tão descolhada Foi o sereno Da madrugada Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Chorei e choro Nessa viola Só ela mesmo Que me consola Chorei e choro Nessa viola Só ela mesmo Que me consola Adeus, adeus Coração mimoso Delicadeza Rosto formoso Adeus, adeus Coração limoso Delicadeza Rosto formoso O que tem a rosa Tão descolhada Foi o sereno Da madrugada O que tem a rosa Tão descolhada Foi o sereno Da madrugada Busca nova do Raoni Ei, Daniela Malvada, menino Bora, bora Vim na pegada Do Raoni Te esquecer Eu tentei Tô sendo escravo Desse amor Que pena Não superei Envolvi Outras pessoas Mas o que procurei Nela Só encontrei Em tua boca Beijo gostoso Carinhoso E molhado Copar, copo, colado Da minha mente Não sai Quantas loucuras A gente fez Não consigo te odiar Não dá pra te chamar De ex Daniela Daniela Oh, Daniela Como é que eu faço Pra esquecer Daniela Oh, Daniela Se é tão linda E tão bela Ah, Maria E na pegada Do Raoni Se é Raoni Alvivo O novo Me Que pena não superei, envolvi com outras pessoas Mas o que procurei nela, só encontrei em tua boca Beijo gostoso, carinhoso e molhado Corpo a corpo colado, da minha mente não sai Quantas loucuras a gente fez Não consigo te odiar, não dá pra te chamar de ex Daniela, ô Daniela Como é que eu faço pra esquecer? Daniela, ô Daniela Se é tão... De novo, de novo, olha aí senhor Daniela, ô Daniela Como é que eu faço pra esquecer? Daniela, ô Daniela Se és tão linda e tão bela Bora! 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 Bom demais! Vem na pegada do Raulê Eu boto fé, faço aposta Com quem duvidar que ela ainda volta Sei que vacilei com ela, pisei na bola Mas quando o beijo é bom, a nega sempre volta Toda vez é assim A gente briga, separa mais do que é o fim Ela gosta do meu lovezinho Por isso que toda vez sempre volta pra mim Esse meu lovezinho Esse meu love é diferenciado Ela não esquece de mim Mesmo a gente estando separado Esse meu love é diferenciado Ela não esquece de mim Mesmo a gente estando separado Sempre volta pro amor de safado Vou Vem na pegada do Raulê Vou O rei das melodias Toda vez é assim A gente briga, separa mais do que é o fim Ela gosta do meu lovezinho Por isso que toda vez sempre volta pra mim Esse meu love é diferenciado Ela não esquece de mim Mesmo a gente estando separado Esse meu love é diferenciado Ela não esquece de mim Mesmo a gente estando separado Esse meu love é diferenciado Ela não esquece de mim Mesmo a gente estando separado Esse meu love é diferenciado Ela não esquece de mim Mesmo a gente estando separado Sempre volta pro amor de safado Vem Vem na pegada do Raulê Vem na pegada do Raulê Pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Mais ou menos assim ó Pela estrada vou seguir Mas a vontade é de ficar Pois de casa eu vou sair Pelo mundo afora vou viajar Volante em minhas mãos E eu nas mãos de Deus Dou partida no caminhão Despedir lá vou eu Tá dias e madrugadas Mandubo não tenho parado E na carreta carregada eu Vou seguindo Pela estrada Sim, pela hora de partida e de chegada Vou seguindo Em meu caminhão Sou veterano da estrada Filho do morão Passo sol e chuva, passo noite, passo dia Faço minha morada Faço minha morada dentro da gavida No asfalto sou mais uma estrela que brilha E o caminhão enquanto Deus me guia Sem parada Sem parada Sem parada na carreta carregada Eu vou seguindo Eu vou seguindo Vou seguindo Pela estrada sem ter hora de partida e de chegada Vou seguindo Em meu caminhão Em meu caminhão Sou veterano da estrada Filho do morão Mais um amor Du�� niego Um meu caminhão Uh 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 Be Uh 苦 Uh Uh Quando lágrimas pelo meu rosto descem Ela me disse, esquece então Com seu jeito mansou Olha em meus olhos e pede perdão Meu desacreditador Só basta ela fazer todo seu diado Que volta a acreditar Que tudo vai mudar Mas nem leva tempo A mesma história repetir O maior defeito do ser humano Não é errar, é persistir No mesmo erro Vai cometendo e a gente perdoando Mas esquece que o coração vai cansando Ela só quer brincar Com os meus sentimentos E por um momento Me faz acreditar Que é só momento E que vai ficar tudo perfeito Manipuladora Ela é manipuladora Nem leva tempo Pra mesma história repetir O maior defeito do ser humano Não é errar, é persistir No mesmo erro Vai cometendo e a gente perdoando Mas esquece que o coração vai cansando Ela só quer brincar Com os meus sentimentos E por um momento Me faz acreditar E por um momento Me faz acreditar Que é só momento E que vai ficar tudo perfeito Manipuladora Ela é manipuladora Manipuladora Ela é manipuladora Mais um mundo aonde Mais um mundo aonde Mais um mundo aonde Mais um mundo aonde Vem na pegada do Raoni É se apaixonar, vem Foi Deus que mandou Seu amor pra mim Meu anjo azul, perfuma meu jardim É pura magia, seu abraço vem me faz delirar Com o seu jeito de amar tem mel, mel Seu beijo tem mel, mel Seu abraço tem mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar Para sempre te amarei O seu beijo, a minha cita Deixa teu corpo em chama Eu vou às alturas Quando você me ama Vem na pegada do Raul Bora, 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 bora Meu doce prazer Só você tem o dom de me seduzir De me fazer feliz tem mel, mel Seu beijo tem mel, mel Seu abraço tem mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar Para sempre te amarei O seu olhar me excita O seu olhar me excita Deixa meu corpo em chama Eu vou às alturas Eu vou às alturas Quando você me ama Quando você me ama É o caone É o caone É difícil aceitar Que tudo acabou Pensei que era pra sempre O nosso amor Renata Ingrata Porque saiu de casa Se te amei demais Você é minha paz Tudo que eu preciso Volta comigo Te amei demais Você é minha paz É meu paraíso De você eu não desisto Volta comigo Você é minha paz Essa é mais uma do Raul É mais uma do Raul Volta! É difícil aceitar Que tudo acabou Pensei que era pra sempre o nosso amor Renata, ingrata, porque saiu de casa Se te amei demais, você é minha paz Tudo que eu preciso, volta comigo Te amei demais, você é minha paz É meu paraíso, de você eu não desisto Te amei demais, você é minha paz Tudo que eu preciso, volta, volta, volta Te amei demais, você é minha paz É meu paraíso, de você eu não desisto Volta comigo Isso é Raúna ao vivo Vem na pegada do Raúna É, Foramone Transcrição e Legendas por Quintena Coelho